NAMASKARAM इरोजु योगा अभ्यासाने प्रारम्बिध्धाम इरोजु योगा अभ्यासनिलो मुध्धरलो बागंगा काली मुध्र गुरंचि तेल्सकुंद hunting E aí, Kali Mudra Vedeon Dvára, Mãe na Shreeram Lêem Jarevutundi, Adi, Mãe na Shreeram Lô Na Tvantei, E aí, Lánti, Narva Shishtem Mena Efecto Chewupisthundi, Anei Thelizkundam. Aí, 1. Kali Mudra Nedei, Mãe na Chetula Dvára Veztham, Lek, Kali Ásana Lô Kooltchani Vezthedi, Anei na Ásana Lá Dvára Vezthi, A Mudra Vezthi. Alaká Kukundan, Mãe na Chetula Dvára Nedei, Mudra Nedei, Ela Vezthi, Mãe na Lô Na Tvantei, Toxins Kani, Detoxation Chara Vooda Nedei, Lek, Mãe na Lô Na Tvantei, Bayal Poula Nedei, Mãe na Lô Na Tvantei, Negative Energy, Clear Kavadanii, E aí, E aí, Kali Mudra Vezthi, Uppayopadthundi. E aí, Kali Mudra Vezthi, Kali Mudra Vezthi Kodanddvára, Mãe na Shreeram Lô Na Tvantei, Central Narva Shishtrana Lô Na Tvantei, Upper Glance Nedei, Mãe na Lô Na Tvantei, Vai Tathva Mauttaan Kodha, Balance Aouthtundi, Mãe na Shreeram Lê La Antti, Pains Nedei, Avel Nedei, Clear Kavadanii, E aí, Kali Mudra Nedei, Uppayopadthundi. E aí, Kali Mudra Nedei, Mãe na Moodra Nedei, 10-12 Nisha Lovarukku, E aí, Moodra Nedei, 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 E aí 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 E aí